Olá, pessoal, tudo bem? Hoje está aqui para gravar mais um vídeo de vocês de Kogama E hoje estamos aqui junto com minha mãe Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, hoje estamos aqui no mapa da Mina de Ouro com os Minions Isso mesmo, pessoal, olha que fofinhos E, ó, já tem dois Minions aqui falando assim Olá, bem-vindos Muito obrigada, olá para vocês dois Isso mesmo, olá e muito obrigada Tá, daí a gente pula aqui, né? E a gente pula aqui Não dá para abrir, pessoal, tem que pular mesmo Divirta-se Chega mais, divirta-se Beleza, então vamos lá, entra? Então bora, mãe Bora entrar na Mina de Ouro Olha quanto ouro na parede Olha que engraçadinha que a gente anda Põe, 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 põe É por causa do trilho, né? Ai, que engraçado Banana 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 Oh, cuidado, hein, que no trilho Olha, tem buraco aqui Tem no trilho, tem no buraco Ah, caiu no buraco E a mãe caiu no buraco da trilha Da trilha da Mina Ah, eu vou ter que pular cerca de volta, eu não acredito Ei, mãe Ó, já peguei o checkpoint Gente, eu vou ter que passar pelo boi, 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 boi de volta? Vai, tem que passar pelo boi, 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 boi Nossa, eu vi uma explosão lá na frente Fui eu Mas você morreu? Explodir, aham É que tem assim, um parkourzinho com as pedras E daí tem uma dinamite que ela explode Tá, de brincadeira, é bom Bom você ter me avisado, senão eu ia cair lá já Não, mas ela explode a cada alguns segundos Sério? Aham Ixi Pera Começamos bem, com explosão na Mina Isso, beleza, agora passa Vai, 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 vai Como é que eu vou saber a hora que isso vai explodir? Só espere, mãe Eu esperei um pouquinho Ah! Meu Deus, eu me assustei com o barulho Essa ou essa? Eu vou pra essa Nossa, galera Essa aqui é da sorte, então a gente vai nessa Que susto que eu levei Vamos lá Você não tá com barulho, né, Ju? Não, eu não tô, pessoal Não ouvi nada Ai, que susto que eu levei Faz um barulho muito alto Vamos Ó, eu tô aqui no labirinto E você? Eu tô aqui na explosão aqui Tá na explosão? Tô Ai, eu vou conseguir, consegui Beleza Labirinto? Ai, pra qual lado você foi? Direita ou esquerda? Eu fui para a esquerda Agora Ai, eu também fui pra esquerda Tomara que dê certo Ai, é Nossa Eu ia pra um caminho totalmente errado, gente Uhum Não, a gente vai Então é na esquerda Porque eu tô na esquerda É na esquerda, mãe Vai passando que você consegue Ai, 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 gente Será? Eu ia pela direita Mas eu falei assim Não, eu sempre vou pela esquerda E sempre a esquerda dá certo Eu tô com Tô com pressentimento De que eu vou ficar perdida Ai, não Aqui Oi Yes Nossa, o que que tem que fazer aqui? Ir pulando Normalmente Só que Ah, mas você subir por esse negócio aqui Também dá Mas, né A gente vai pelo parkour Aqui, ó Não, eu quero por esse aqui Que é mais divertido Uou Ei, mano Ai, ai Aqui Aí Não Aqui Ah, gente Eu já tava lá em cima Ai, 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 ai Uou, é divertido Nossa, que Que hardcore isso aqui Aham, gente Nossa Mas pra onde que a gente tá indo? Sendo que os ouros estavam tudo lá na frente É, se você é uma mina Por que que a gente tá subindo, né? Ha, ele falou assim pra mim Suba Tá Ah, você podia me levar junto, né? E morri Você morreu? Uhum Usa aqueles negocinhos Dá mais fácil Eu caí de muito alto Ahn Uh, vamos lá Você tá usando aqui os negocinhos de voar? Eu já passei Mas eu só usei uma vez Que eu já tinha caído lá de cima, né? Daí Aí eu consegui passar Aê, beleza Uh Fase 5 Uh A gente vem pra cá Aí vem pra cá Gente, não chega nunca Uh Ai, quase caí, Ju Nossa, consegui passar Mãe Pensa a questão Onde a gente quer chegar? Boa pergunta Vai que é uma mina Que a gente tava muito embaixo dela E agora a gente tem que voltar Para a superfície Pode ser isso? Talvez, mas a gente já tava na superfície? É Não faço ideia, pessoal É meio confuso Mas tudo bem Uh O que? Olha, tem ouro aqui Aê Nó, tem o paredão, mãe Ah, e daqueles que eu amo Uh Uh Sim, mãe Que você ama E que todo mundo ama Ah, eu não gosto desse aqui, pessoal Pronto, cheguei Aê Ixi, mas tem fogo? Não, fogo não mata, mãe Se você encostar Ah, é verdade Na verdade, ele te dá um pouco de dano Mas você não morre Igual o veneno Tipo, encostou já era É, só dá uma tostadinha no teu cabelo, gente Nada demais Ah, meu cabelinho, não Passei Só um cheirinho de churrasco Ah, gente Esse aqui pra mim é pior da fase 6 Uh Uh Isso Olha lá, minha cabecinha Com veneno, não Morri Aqui Ah, fase 6 é aquela lá Que você tem que ir pulando, né Isso, nossa Esse pra mim, gente Todos, na verdade, né Tudo, né Já era Aqui, conseguiu Você tá em qual fase, Ju? Eu tô na 6 Eu tô na 10 Ó, vamos Pulo pra cá Pulo pra cá Nossa, mas eu tô pulando fraquinho E mesmo assim tô batendo a cabeça É, mãe É complicado Ai, foi quase Nossa Tanto sofrimento assim Pra pegar umas barras de ouro Ai, não, gente Prefiro não pegar Eu também Aqui vai, vai, vai Não, de volta Não, morri Tá, calma Pou Pou Ok Pula Porque tinha uma Gente, não tem como não bater a cabeça Nesse negócio aqui Pula 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 Aê Meu Deus Que isso Tem que pular lá pro outro lado? Hã? Como vai fazer isso? Morri Calma aí Calma aí que tem que pensar muito bem Entendeu? Que 799, 70, 10, 40 Anos depois Ai, ai Ai, ai Nossa Consegui É ela, mas Sabe como ela é? Hã? Ela só é um negocinho assim na parede E você nem consegue ficar nela Se você, tipo Parar de apertar o W Você vai cair no chão Então você não consegue ficar parado Sério? É, é bem difícil Nossa Que Nossa, vai Vai Passei É sofrimento na mina, gente É sofrimento na mina o nome desse mapa Com os minions Com os minions Apesar que os minions Eles estão passando bem rápido E nem pra dar carona Pra gente, né? A gente que tem que fazer o parkour Não Eu quase Uh, o que? Gente, eu tô no quase aqui Já queimei minha cabecinha já Se não dá pra ser feliz Pula pra cá Toda hora Queria que todo parkour fosse assim, pessoal Só tem o veneno Você passa por cima do veneno E pega o A cura Ó Uh Ai, eu tô dentro dos carrinhos de minecart Sabe? Aham Ó, aqui Uh Beleza Fase King Gente do céu Mas eu vou ficar aqui até quanto? Gostei do seu capacete rosa Achei que ficou bonito, gente Combina com a minha bota e com a minha blusa Capacete de quem? Do minion Ah, sério? Minion estiloso, pessoal Ai, ai Tá, pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá E a cá E a cá E pessoal Quem gosta de Kogama Já vai deixando aí seu likelation Pra apoiar a Kogama aqui no canal Isso aí, pessoal Então se você gosta de Kogama Já vai deixando seu likelation Enquanto eu e a mãe Estamos passando essas fases difíceis Quando a gente sofre Kogama é sofrimento, minha gente É um pouco, gente Porque, né Os parkour nem sempre são fáceis Na verdade eu não acho nenhum fácil Até o fácil eu acho difícil O fácil pra gente é difícil Gente, eu ainda estou na fase 6 Só pra vocês ficarem sabendo O tanto que eu estou sofrendo Eu estou na 16, mãe Sério? Olha, quando eu entrei na 6 Você estava na 10 E eu ainda estou na 6, gente Nossa, mãe É aquela lá que você tem que pular E não pode bater com a cabeça? Isso? Aham Ah, essa daí eu acho mais ou menos Vai Um pouquinho difícil Eu mal pulo, já bato a cabeça E eu estou tentando pular fraquinho Pra não bater Minion verde? Nunca vi essa, Minion verde Já vi Minion amarelo Minion roxo Mas nunca Minion verde Vai ver que ele foi infectado Pelo plague Talvez, pessoal Ó, vamos vir pra cá Não Não deu Não deu o pulinho Não Calma que eu vou chegar Até a fase 20, pessoal Ó Aqui E a mãe está na 6, né? Ai, gente Eu certeza que eu vou terminar na 6 Não é possível Fim do mapa pra mãe Nas fases 6 Acabou Mas é, gente Essa vai ser minha realidade aqui Sinto muito Não está indo Desça Tá, então a gente subiu tudo isso Pra descer depois Ah, como assim? Vai ver que tinha uns ouros raros Ah, gente Eu não pegou nem o ouro até agora Nossa Eu morri Ah, tá Eu tenho que ir descendo Tipo assim Pulando, ó Tã, 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 tã Tcharam Uh, pula pra cá Não Tadinha de você Me desculpe Minha bonequinha Por estar te fazendo Passar por isso Que fica morrendo Uh Ai, gente Isso aqui está uma comédia Ó, 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 ó Uou Aê, consegui Cadê o plano B desse negócio, por favor Tá, gente Ok E acho que eu vou ficando por aqui Na fase 21, mãe E eu, gente Fiquei muito tempo E ficaria, acho que até amanhã Né? Até ano que vem Só pra outra vez Mas só Ficando para aqui A gente não é só do vídeo A gente não sabe o seu like A gente não sabe o seu like Seja um abraço Com o vídeo sociais E no próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha